NERDINHOS TETUDOS FÃS DE JOGOS Na minha opinião, explicando o porquê e dando alguns detalhes Vale lembrar que também vou deixar nos comentários links para o Chart, o Status Chart Com todos os status de todas as armas, cadência de tiro, dano, DPS no corpo, DPS na cabeça Se por acaso não tiver o link lá, põe nos comentários aí Oi, editor! Porque provavelmente o editor esqueceu, tá? Bom, então sem mais delongas, vamos começar aqui pelas minhas armas favoritas Considerando a escala seguinte A R301, tá? Essa carabina aqui Melhor arma do jogo, na minha opinião Na verdade, melhor arma do jogo como fato Ela é a melhor arma do jogo, ponto Ela é nota 10 E a P2020 e Mozambique são nota 0 Vamos usar essa escala para ficar muito claro, beleza? Então, Spitfire e Wingman Tá? Vamos falar primeiro da Spitfire Para mim, as duas são nota 8 A Wingman, depois do nerf, para mim, é uma nota 8 Antes ela podia ser uma nota 9, 9,5, talvez até 10 Enfim, Spitfire Por que eu uso a Spitfire e não a Wingman? Preferência pessoal Para mim, elas são bem equivalentes, tá? A Spitfire é uma arma que tem baixo espalhamento de balas Baixo recuo O que faz a Spitfire ser uma arma confiável A longo alcance Vocês podem ver que, tipo Você consegue com bastante precisão Acertar tiros cadenciados O famoso toquinho Nos alvos Sem perder a mira Tá vendo? Dois tiros de Spitfire Equivalem a um tiro de Wingman Ok? A Spitfire tem um pente de 35 por padrão E no upgrade máximo ali Do pente estendido Ele tem 55 balas Então, o fuzil Spitfire A metralhadora leve Spitfire Ela é um monstro Você não vai precisar recarregar no meio da briga Você facilmente consegue lutar contra um squad inteiro De Spitfire Com isso em mente Ela é uma das minhas secundárias favoritas Eu não uso ela muito como primária A não ser que eu esteja com uma escopeta Alguma coisa de curto alcance Para curto alcance Existem armas melhores que a Spitfire Mas para longo, médio alcance A Spitfire faz um ótimo trabalho Pouco recuo Pouco espalhamento das balas Bastante precisão Dano muito grosso 20 de dano no corpo Tem um pente gigantesco E como o único ponto fraco A cadência de tiro Dá para ver que a Spitfire Não é a metralhadora mais rápida do mundo Mas isso é contornável pelos benefícios dela Você precisa de uma arma A curta distância Que atire mais forte Ou mais rápido que a Spitfire Considerando isso A Spitfire nota 8 Na minha opinião Seguido de perto Pela Wingman Tem muita gente que assiste a live E as vezes fala assim Pô Ogro Você deixou uma Wingman para trás Sendo que eu estou com a Spitfire Para mim as duas são bem equivalentes Mas a Wingman Exige do seu usuário Um pouco mais de destreza Na mira A Spitfire em muitos momentos Você pode simplesmente Pregar o dedo E matar o seu alvo A Wingman Dependendo da distância Dependendo do tipo de mira Que você tiver na arma Ela não é tão legal Ela com o pente estendido É bacana Com o perfurador de crânios Melhor ainda Mas Sem esses Attachments Sem esses acessórios Eu sou 100% Spitfire Ok A Wingman Conforme a gente já falou É uma arma incrível Para quem tem principalmente Uma mira muito boa Dá 45 de dano Com o perfurador de crânios Dá um headshot Nervosíssimo Se eu não me engano O dano vai a 101 Tem uma cadência de tiros Ok Depois o nerf E o hipfire dela Já foi muito bom Com a cadência de tiros Mais alta Mas hoje é um hipfire Não muito confiável A bala não vai exatamente Onde você quer Se o inimigo tiver A curta distância Essa virou A desvantagem Da Wingman Então Continua sendo uma boa arma Média longa distância Principalmente se você tiver Uma mira muito boa Mas não é tão confiável A curta distância Por esse motivo Que ela e a Spitfire Na minha opinião São equivalentes A Spitfire sendo mais Noob friendly Exigindo menos Da habilidade do jogador Então as duas São notas 8 Vamos prosseguir então Para as outras armas Com notas menores Bom Agora vem as duas armas De burst Para mim Notas 7 A Hemlock E a Prowler E eu vou explicar Por que A Hemlock É uma arma Muito versátil Tem bursts De 3 tiros Ela tem um Hipfire Extremamente Preciso Extremamente Preciso Então mesmo se você Achar a Hemlock Como primeira arma Do jogo Fica com ela Durante as fases Iniciais Onde o pessoal Não tem arma direito Porque olha só Se você ainda Controlar o recuo Olha Mesmo a longa distância De hipfire Ela consegue ser precisa A mira dela Não é muito interessante Mas Ela é Fodinha No hipfire Então pra você Trocar tiro aqui A curta distância É bem legal O rate of fire Dela é relativamente alto A única desvantagem É essa coisa De atirar de 3 em 3 Geralmente a galera Não gosta Tem uma vantagem Enorme na Hemlock É o seguinte Modo disparo Simples A Hemlock Vira praticamente Uma sniper No modo de disparo Simples Tá São 18 de dano No corpo Mas olha só O recuinho Que ela tem Ela praticamente Não tem recuo Ela praticamente Não tem espalhamento E aí de 18 em 18 Você pode Devagarzinho No toquinho Ir minando O seu alvo É um rifle Tranquilo de segurar É um dano Bom Um dano bom 18 de dano É praticamente o dano Da Spitfire E depende do tanto Que você conseguir Clicar rápido Se você conseguir Clicar mais rápido É mais dano Se você conseguir Clicar menos rápido É menos dano Claro Se tiver com uma mirinha 1x então A Hemlock Vira um monstro É uma boa arma De projetos pesados A Prowler Vem fazer companhia A Hemlock Também é uma arma De burst Só que essa atira 5 tiros De uma vez O Rate of Fire Dela É o segundo maior Rate of Fire Do jogo Com 800 Perdendo apenas Para a R99 Ela também tem Um hip fire Muito bom E muito confiável Vocês podem ver Que a mira Não abre tanto Não espalha tanto Espalha mais Do que a Hemlock Mas considerando Que ela é uma Submetralhadora Isso é Esperado A Prowler tem Uma peculiaridade Muito interessante Ela pode ser equipada Com um seletor De disparos E ser colocada No modo automático Dessa forma Virando Uma submetralhadora Que dá 14 de dano No corpo E 800 De cadência De tiro É 50 a mais Do que A R301 Efetivamente A Prowler Dá mais DPS Do que a R301 A desvantagem Da Prowler É que ela Não deve ser comparada Com a R301 Ela deve ser comparada Com a R99 São duas Submetralhadoras Você vai usar Essas armas De perto Se você pega O seletor de disparo E mira De longe E segura o dedo Você vai ver Que apesar De ter pouco recuo Tá A sua mira Não balança Tanto As balas Elas espalham Tem um spread Então você não vai acertar Exatamente onde você Tá mirando E isso é uma desvantagem Grande A Prowler É pra ser usada De pertinho Como a R99 E em comparação Com a R99 Que tem 1080 disparos Por minuto Ela leva Desvantagem Então seria A segunda melhor Submetralhadora Do jogo Com o seletor De disparos Então tem todos Esses poréns Vejam aqui Se vocês conseguem Identificar O spread das balas Olha Como eu vou tentar Segurar o recuo Vejam como é que as balas Espalham um pouco Ali no alvo Dá pra ver Que elas espalham Um pouquinho Não é tão relevante Assim Nesse momento Mas se o seu alvo Estivesse movendo Na sua frente Enfim Começa a prejudicar Um pouco Beleza Essas duas armas Pra mim São notas 7 São boas armas Mas são armas A serem trocadas Se você achar Outras melhores No jogo Jovenzinhos Seguindo Adiante Longbow E flatline Longbow É uma das snipers Do jogo De munição pesada Dá 55 de dano No corpo Pode ser equipado Com perfurador De crânios E tem outros 4 acessórios É uma das armas Que existem Mais acessórios Do jogo E por conta disso Ela evolui muito Ela fica boa Mas é muito Dependente De itens Veja como a mira Da longbow Abre E portanto O hipfire Dela Não é considerável Você praticamente Não pode usar O hipfire Da longbow Esse negócio De no scope É algo Dificílimo Uma pena Porque é um rifle Muito interessante A longbow Na minha opinião Com os attachments Ela vai Até um nível 8 De 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 nota Que a gente Tá colocando No canal Aqui Sendo basicamente Uma arma Nível 7 Tá Nota 7 Pra longbow Não tem muito Mais o que falar Ela é muito Dependente De acessórios É o único Motivo Pelo qual Eu posso dar Essa nota Mediana Para longbow Agora ela Completamente Equipada É certamente Melhor do que isso O chato É justamente Você pegar 5 Attachments Pra nossa querida Longbow É terrível Ter que ficar Farmando o item Uma vez que ela Tá completona Aí é uma arma E tanto Principalmente Se você tá De pair finder Se você tá De octane Se você consegue Pegar um high ground Bem rápido Bem fácil Pra ter Essa vantagem Posicional Em relação Aos seus adversários Flatline Senhoras e senhores Quando eu comecei A jogar Pela coisa Da munição pesada E de ser um Fuzil de assalto O fuzil flatline Ele Me encantou Pra mim Seria O fuzil padrão Tá Ele seria O fuzil Que todo mundo Ia procurar Porque ele Dispara munição Pesada Porque o dano Dele é legal Bom Aqui Na minha visão De hoje Já analisando E jogando O jogo Há bastante tempo Ele cai Pra nota 6 Não é um Grande fuzil Tem um dano Mediano Aqui de 16 A iron sight A mira de ferro A mira de ferro É uma porcaria Não é tão legal Ocupa Bastante Da tela Então você Precisa Necessariamente De uma mira Pra ela O spread Das balas O espalhamento Das balas É grande Olha só O padrão Não compensa Veja o espalhamento Das balas Cada bala Vai pra um canto Não dá pra confiar No hip fire Não dá pra confiar No fogo mirado Então é um rifle Que não tem Grande cadência De tiro Considerando O dano E a munição Pesada É um dos piores Danos Somente a prowler Com 14 Dá menos dano Do que a flatline Então basicamente Todas as outras armas Dão mais dano Que a flatline E a flatline Não tem Essa cadência De tiro Legal E não tem Esse recuo E esse espalhamento Esse spread Legal nas balas Também Então é um fuzil Que 6 É uma nota Ainda É uma nota Bastante Generosa Pra flatline Se você anda Jogando de flatline Troca essa arma Por qualquer uma Das outras Que você vai ter Um resultado Bem melhor Infelizmente Pra quem achava Que seria o fuzil Padrão do jogo Não achei uma flatline Tô bem Flatline é uma porcaria Então queridos Espero que vocês tenham Gostado dessa review Das armas pesadas Do Apex Legends As nossas lives São twitch.tv Barra Jogue como ogro Se você ainda não conhece Deixa o seu follow lá E ativa a notificação Inscreva-se no canal Deixa o like Manda pros amigos Apresenta o canal Pra quem ainda não conhece Comenta o que vocês acharam Desse tipo de review Das armas pesadas Se vocês querem mais Um grande beijo Do ogro E até a próxima Ah, mas você que assistiu Esse vídeo até o final É dos fortes E eu quero ver Quais de vocês São os fortes Então se você chegou Até aqui Escreva no comentário Ataque soviético Valeu Falou E aí Ataque soviético E aí Ataque soviético